Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. América Mineiro vence o Tom Bense em casa e termina em quinto no Mineiro. América Mineiro e Tom Bense entraram em campo neste sábado, 19 de março, às 16h30, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O Coelho venceu por 1x0, gol de Gustavinho, e garantiu a equipe americana na quinta colocação com 15 pontos. O time de Tombos terminou a fase de classificação com 11 pontos, ficando na oitava posição. Os dois times voltam a se enfrentar pelo Troféu em Confidência, torneio pós-temporada criada pela FMF. O campeão pode ter, caso surja nova vaga para Minas Gerais, o direito de jogar a Copa do Brasil. O duelo teve um time alternativo do Coelho, que poupou os principais jogadores, pensando nos competições mais importantes, como Libertadores e Brasileirão, que começa em abril. Ficha técnica da partida América Mineiro, 1x0 também se data. 19 de março de 2022, horário. 16h30, de Brasília, local. Independência, Belo Horizonte, MG, árbitro. Michel Patrick Costa assistentes. Marconi Albert Vieira e Felipe Santos de Santana Gols. Gustavinho, aos 4 Dresson T, 1x0. Cartões amarelos. Flavio, Ami, Kevin, Ami, Jean Lucas, Tom, Matheus Paquetá, Tom, Alisson Silva, Tom, Quequé, Tom. Cartões vermelhos. América Mineiro, técnico. Marquinhos Santos. Ayrton. Arthur. Matheus Henrique, aos 382T. Gustavo Marques. Zé Vítor e Carlos Júnior. Zé Ricardo, Flávio e Gustavo. Addison, aos 312T. Rodriguinho, Kevin, aos 152T. Cauê e Mateuzinho. Tom Benci, técnico. Emerson Maria, Felipe Garcia. Genizon, Jordan, Patrick. Moisés, aos 342T. Emanuel. David, Rodrigo, Quequé, aos 412T. Alisson Silva, Gustavo Casonetti, aos 412T. Lucas Santos. Jean Lucas, aos 382T. Matheus Paquetá, Gabriel Henrique, Vinícius Mingotti. Ciel, aos 422T. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua firma, via imagem de Deus mais corpo de modelo russa, que chamou Putin de psicopata, é achado em mala mais qual são os países mais felizes do mundo. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.